Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu glorioso São Francisco, retrato vivo de Cristo, dai paz à minha alma e descanso ao meu coração. Não me deixes morrer sem confissão. Nas horas mais difíceis da minha vida, tenha misericórdia de mim. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Ó Seráfico São Francisco de Assis, rogai por nós, ó Seráfico São Francisco de Assis, para que eu seja digno de receber esta graça de Cristo e alcançar a vida eterna. Amém. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Ó Seráfico São Francisco de Assis, rogai por nós, ó Seráfico São Francisco de Assis, para que eu seja digno de receber esta graça de Cristo e alcançar a vida eterna. Amém. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Ó Seráfico São Francisco de Assis, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Seráfico São Francisco de Assis, rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós, ó Seráfico São Francisco de Assis, para que eu seja digno de receber esta graça de Cristo e alcançar a vida eterna. Amém. Meu glorioso São Francisco, retrato vivo de Cristo, dai paz à minha alma e descanso ao meu coração. Não me deixes morrer sem confissão. Nas horas mais difíceis da minha vida, tenha misericórdia de mim. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Ó Seráfico São Francisco de Assis, rogai por nós, ó Seráfico São Francisco de Assis, para que eu seja digno de receber esta graça de Cristo e alcançar a vida eterna. Amém. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Meu glorioso São Francisco, já que foste tão pobre e hoje és tão rico, me conceda esta graça pelas cinco chagas de Cristo. Ó Seráfico São Francisco de Assis, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Seráfico São Francisco de Assis, rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós, ó Seráfico São Francisco de Assis, para que eu seja digno de receber esta graça de Cristo e alcançar a vida eterna. Amém. Lembrai-vos, meu glorioso São Francisco, que nunca se ouviu dizer que quem tivesse recorrido e implorado o vosso socorro tenha sido por vós desamparado. Animado de tal confiança, venho e recorro a vós e me prostro aos vossos pés, pedindo a Deus o perdão dos meus pecados. Ó Seráfico São Francisco, pelas cinco chagas de Cristo, que Deus Pai ouça as minhas preces, por vossa intercessão. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.